O ledito dos sindicatos e organismos protestam hoje para pedir providência da Câmara contra o vereador Filipe Barros. No dia da greve geral, no dia 28 de abril, ele chamou trabalhadores de vagabundo. Do lado de cá, a gente tem a luz, a voz, a gente tem a luz, a voz, a gente tem a luz, a voz, a gente tem a luz, 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 a luz. Não, não, não.